Olá, nessa aula falaremos sobre as forças adversas da evolução, que é um dos capítulos do livro O Capital Espiritual da Empresa. A gente vai começar com uma frase do Rudolf Steiner que diz assim O mal geralmente é o bem praticado na hora e circunstâncias erradas. E o que a gente vai abordar agora são as seguintes questões O que são as forças adversas? Qual o seu papel no processo de evolução da consciência humana? Como elas atuam no contexto organizacional? Então a gente vai retomar o arquétipo da evolução da consciência humana que a gente viu lá em um dos primeiros vídeos E agora sob a perspectiva das forças adversas. Então vamos lembrar que mais de 8 mil anos antes de Cristo Os seres humanos tinham uma convivência direta com os mundos suprassensíveis Eles se sentiam de fato conduzidos e protegidos pelos deuses Estavam muito próximos do mundo espiritual Há diversos contos mitológicos, inclusive, que retratam as vivências que aconteciam com a consciência daquela época Os seres humanos pré-históricos E a consciência daquela época era comparada à consciência dos sonhos Os contornos físicos do mundo sensorial não eram tão nítidos E então a humanidade começou o seu processo de descida em direção à matéria De descida em direção à terra Um processo encarnatório Um processo de materialização do espírito e de tudo o que é espiritual E agora, depois de todo esse processo de tantos anos que se passaram A gente está vivendo exatamente um limiar Estamos no limiar entre a consciência material e a consciência espiritual Cada vez mais, a gente está sendo convidado a romper esse limiar A passar para uma outra fase de desenvolvimento da nossa consciência E aí, é legal a gente falar aqui do espírito do tempo Tem uma palavra alemã que retrata o espírito do tempo, que é o Zeitgeist E o espírito do nosso tempo, cada vez mais está claro Que ele tem a ver com o rompimento desse limiar Com trazer luz, trazer cada vez mais consciência Para as nossas dimensões mais sutis Para a nossa dimensão espiritual O auge da consciência material, segundo os autores Foi no fim do século XIX Essa consciência material vem sendo gradativamente superada Muitas pessoas já passaram por esse limiar entre o material e o espiritual E já acordaram, já estão mais despertas para as questões espirituais Outras pessoas ainda estão como se estivessem dormindo Estão inconscientes E essas pessoas, então, que já despertaram Estão trabalhando, estão vivendo de forma alinhada ao espírito do tempo Por outro lado, as pessoas que continuam insistindo em referências materialistas Continuam contribuindo para os diversos estragos Para os diversos aspectos degenerativos da nossa vida Causando impactos negativos importantíssimos Tanto no âmbito individual, quanto no âmbito coletivo E impactando, inclusive, esse processo evolutivo Tanto do planeta Terra, quanto de toda a humanidade E alguns exemplos que a gente já falou aqui Desse caminho de degeneração, de destruição Que tem a ver com esse apego ao paradigma materialista Então, é a degradação do meio ambiente A degradação da convivência social Cada vez mais essa segregação, essa separação entre as pessoas A degradação das ideias puras As ideias, as novas ideias Que podem, inclusive, ser inspiradas e intuídas Para solucionar essas questões degradantes Esses impactos negativos Mas cada vez mais as pessoas estão fechadas Para essas novas ideias Para essas inspirações e intuições Então, o que a gente precisa É unir o pensamento racional e lógico O paradigma científico Que nos trouxe tantas descobertas E tanta compreensão Mas a gente precisa unir a ele O pensar espiritualizado Que a gente chama também de pensar do coração Que inclui a intuição A inspiração dos mundos superiores Do mundo espiritual Tudo o que nos leva a uma compreensão Sutil e uma compreensão Que transcende o paradigma materialista E isso é fundamental Para que a gente possa lidar com os dilemas humanos atuais A civilização ocidental Que está espalhada por diversas partes do planeta Ela é regida pelo paradigma materialista E isso vai deixando a nossa consciência Encarcerada A nossa consciência aprisionada A gente vai ficando cada vez mais Apegado A gente vai fazendo com que o ego Se sobreponha O ego, ele foi importante Ele nos trouxe até aqui O ego faz com que a gente Tenha o instinto de sobrevivência Ele quer nos proteger Mas a gente não precisa se apequenar a ele A gente pode transcender o ego Deixá-lo no lugar dele Mas nos elevarmos As nossas dimensões mais sutis A nossa espiritualidade Então, esse encarceramento Esse encarceramento do ego Do paradigma materialista Vai nos deixando cada vez mais aprisionados Numa jaula existencial Essa consciência racional lógica Ela está muito ligada ao reino mineral Está muito conectada a tudo o que pode ser medido Ou que pode ser pesado Ou tudo o que é físico, observável E aí a gente tem as leis da física e da química Então, a gente realmente poder transcender E hoje em dia a gente tem a física quântica Conseguindo demonstrar e comprovar Essas dimensões mais sutis e espirituais Quanto mais a gente conseguir unir essas visões Para ter uma visão de mundo mais ampliada Isso vai contribuir para a ampliação da nossa consciência E uma nova forma de viver, de ser, de agir no mundo Na época atual, a gente tem um eu recém-emancipado É recente, pensando em todo esse processo evolutivo Da consciência humana É recente a conquista da autoconsciência Só que a autoconsciência nos levou ao extremo do materialismo Que está nos deixando encalacrados nessa jaula existencial E o processo da gente se desapegar do paradigma materialista Transcender o ego Transcender a matéria Incluindo a matéria, a visão materialista, o paradigma científico Mas transcendendo e incluindo os aspectos espirituais e sutis Isso é o que vai fazer com que a gente possa continuar o nosso caminho evolutivo Com o pensar do coração Com uma consciência expandida Incluindo a consciência imaginativa A consciência inspirativa, a consciência intuitiva A gente está exatamente nesse ponto de inflexão Duas correntes distintas A gente tem um sentido não evolutivo O sentido onde se continua acreditando apenas no paradigma materialista Na visão científica da vida Isso vai potencializando cada vez mais a consciência racional e lógica Onde só o pensar frio, racionalizado, intelectualizado Tem voz, tem vez E é só esse pensar frio que impulsiona as decisões e as ações das pessoas na vida E a gente tem um sentido evolutivo Onde a gente alcança novos níveis de consciência Incluindo o pensar do coração Que é um pensar que não é frio, mas é um pensar aquecido pelo coração A nossa consciência inclui o nosso coração A consciência não está só aqui Então a consciência precisa incluir o coração Precisa incluir o sentir Incluir as nossas dimensões mais sutis As nossas imaginações, inspirações e intuições Esse é o sentido evolutivo da consciência humana na Terra E considerando os dilemas do ser humano atual Os autores do livro trazem uma reflexão interessante Trazem uma pergunta Vamos afundar na matéria Criando um mundo artificial Desprovido de valores espirituais Ou vamos buscar novos paradigmas Que possibilitem a volta do homem moderno Consciente de si Para uma consciência abrangente Que considera os aspectos físicos Anímicos e espirituais em nossa vida Novos paradigmas são fundamentais A gente ampliar a nossa visão de mundo É fundamental para o nosso processo evolutivo E se a gente se apega a paradigmas Por exemplo, como a religião Se a gente quiser evoluir a pegada ao paradigma da religião E tentar evoluir a nossa visão de mundo Incluindo a verdadeira espiritualidade Talvez a gente tenha um conflito e não consiga Porque a religião ainda está muito amparada por dogmas A maioria das religiões Claro que cada vez mais a gente tem atuações espiritualistas Que são bastante universalistas, integrativas Mas a maioria das religiões ainda fazem com que a gente viva um conflito Entre fé e conhecimento Entre ciência e espiritualidade E o que a gente precisa é integrar A consciência da integração Isso tudo vai fazendo com que a gente coloque luz Em aspectos que vão contribuir com o nosso processo evolutivo Então nesse processo evolutivo O ser humano vive entre dois mundos O mundo objetivo, material Que tem a ver com o mundo externo Do que é observável E o mundo subjetivo, espiritual Que tem a ver com o nosso mundo interno Com o que não é observável Muitas vezes, mas pode ser sentido E aí a gente traz uma frase do Rudolf Steiner Que diz assim A humanidade nos tempos atuais está cruzando o limiar Entre esses dois mundos O mundo externo, material, objetivo E o mundo interno, espiritual, subjetivo E as fronteiras que eram seguras até então Do mundo material Têm sido ultrapassadas Individual e coletivamente A gente está cada vez mais acessando Essas dimensões mais sutis Essas dimensões espirituais Só que isso também abriu a possibilidade Para que forças espirituais adversas Não familiares ao ser humano Pudessem também adentrar Ao nosso processo de desenvolvimento Já que a gente assumiu essa maturidade Como seres autodeterminados A gente tem condições de lidar com tudo isso Só que a gente precisa ter clareza Precisamos colocar luz e compreender A antroposofia nos ensina De que essas forças adversas Que são chamadas na antroposofia De Lucifer e Ariman Elas foram importantíssimas Para o nosso processo de desenvolvimento Para o processo de desenvolvimento Da consciência humana Porque fizeram com que a gente Tivesse acesso ao livre-arbítrio O ser humano livre Que pode fazer as suas próprias escolhas Tomar as suas próprias decisões Se desenvolver ou não se desenvolver Se abrir para as dimensões sutis e espirituais Ou não se abrir E ficar cada vez mais Apenas com o paradigma materialista Científico, racional e lógico Nós podemos escolher A tensão que está gerando atualmente Este impulso evolutivo Vem também da existência dessas forças adversas Que de alguma maneira Nos impulsionam para a luz Essas duas forças adversas Lucifer e Ariman São forças cósmicas E são forças coletivas São seres coletivos Consciências coletivas E são arquétipos Arquétipos de sombras coletivas Então a força luciférica Lucifer Ele quer tirar a consciência do ser humano Da realidade terrestre Ele quer transportar o ser humano Para um mundo espiritual de ilusão Então o homem começa a se ver Como um anjo deturpado Começa a se endeusar E se perceber como Deus Então é uma espiritualidade Quase que uma arrogância espiritual Uma espiritualidade Que ignora as dimensões físicas Terrestres e materiais Por outro lado A Ariman Ou as forças arimânicas Querem convencer a consciência do ser humano De que a realidade física É a única que existe E quer tornar o homem cada vez mais um robô Que o homem se submeta Ao paradigma materialista A tudo que é físico e objetivo As forças arimânicas É que estão levando o ser humano A cada vez mais, por exemplo Querer acumular dinheiro E só trabalhar por dinheiro E perdendo a sua vitalidade A sua vida por dinheiro Vivendo só para pagar contas Isso tudo tem a ver Com as forças arimânicas Então vamos lembrar que na antroposofia O ser humano é visto com um corpo Alma e espírito Corpo é tanto o corpo físico Que a gente pode pegar Palpar, sentir Quanto o corpo etérico Os nossos órgãos em funcionamento Nosso sangue circulando A gente tem a alma Que é onde estão os nossos pensamentos Sentimentos Onde estão as nossas simpatias Antipatias E a gente tem o espírito Que é a nossa dimensão mais elevada O nosso eu superior Aquela nossa dimensão eterna E aí, quando a gente pensa Nas forças luciféricas Ou lúcifer Elas atuam na alma De dentro para fora O lado luz Das forças luciféricas É que ele é um inspirador Das artes Porque tudo o que é artístico É espiritual Mas o lado sombrio O lado sombra É que as forças luciféricas Podem nos levar A um misticismo exagerado A um hedonismo Que é a valorização extrema Do prazer O prazer pelo prazer A violência Como os exemplos De terrorismo Onde as pessoas Matam e morrem Em nome De uma espiritualidade Ou de uma religião Ou de um deus Ou de uma verdade A gente tem também Aquela espiritualidade Que exclui a liberdade E a autonomia Dos seres humanos Das individualidades Onde rituais Gurus E dogmas Aprisionam Ao invés de libertar Agora olhando Para as forças adversas Arimânicas Ou Ariman Elas atuam No corpo etérico No corpo etérico No nosso corpo sutil Onde estão os nossos Órgãos funcionando O nosso sangue circulando E atua de fora Para dentro O lado luz Das forças arimânicas É que elas inspiram A ciência E a tecnologia Só que o lado sombra É que ela traz A frieza Analítica Do pensar Aquele pensar frio Apenas a razão As forças arimânicas Também podem trazer Ansiedade Depressão Distúrbios psíquicos Quando as pessoas Ficam presas Ali a tecnologia Ou ao paradigma Científico Podem trazer Um isolamento Cada vez maior As pessoas De novo Presas a tecnologia Isolando-se Uma das outras E do convívio social Do mergulho Nas relações A ciência e tecnologia Pode trazer também Uma sensação De impotência Porque tem coisas Que os seres humanos Nunca vão conseguir fazer E que as máquinas E robôs fazem Em termos racionais E lógicos Não em termos sutis A gente pode ter também Do lado das forças arimânicas A paralisação As pessoas paralisarem Não saberem mais Como agir no mundo A partir de uma inspiração De algo mais sutil De uma verdade interna Que fale mais alto E que sirva como guia interior Também gera violência As forças arimânicas Também geram violência E aí Quando a gente pensa No egoísmo exacerbado Ou seja A gente se prender no ego Se apegar A palavra apego Tem ego no meio Então A gente fica realmente Apenas Com a nossa visão egóica O que a gente consegue Ver, entender, sentir Tentando Ilusoriamente Achar que a gente Tem controle das coisas Isso é o apego ao ego E tem a ver com egoísmo Então esse egoísmo Ele pode Ter um encontro Dessas duas forças adversas Das forças Lúciféricas E arimânicas Atuando Num ser humano Que está cada vez Mais aprisionado No ego Como é que isso acontece? A gente tem Uma fronteira externa Então quando a gente Pensa no mundo sutil No mundo do espírito Tem um avanço Da ciência Da tecnologia Que faz com que a gente Possa observar Com os nossos sentidos Com os nossos órgãos sensoriais A gente consegue Por exemplo Com um telescópio Observar o macrocosmo Fisicamente A gente consegue entender O que acontece A gente consegue Com um microscópio Também observar Uma célula Observar Um átomo Observar lá Na pequenez Das coisas Mas a gente Não consegue entender O que de fato Essas coisas são O que é o cosmos O que são as estrelas O que são os planetas O que tem lá Esses instrumentos físicos Esses instrumentos Científicos E tecnológicos Tem uma barreira Nos impõe uma limitação A gente consegue Observar A gente consegue Entender o que acontece E como funciona Mas a gente não consegue Entender E sentir realmente O que são Essas coisas Isso é uma fronteira Externa Um outro aspecto Dessa fronteira externa É que pode Trazer cada vez mais Essa sensação De separação E de impotência Do ser humano A fronteira interna Agora Quando então A gente resolve Fazer o mergulho Para dentro Resolve incluir O nosso mundo interno As nossas dimensões Mais sutis A gente tem um convite A fazer um mergulho Profundo Em nós mesmos Só que quando a gente Vai mergulhando E aí no processo De autoconhecimento A gente pode se deparar Com um grande vazio A gente pode se deparar Com muito medo A gente pode se deparar Com as nossas próprias sombras E isso pode fazer Com que as pessoas Busquem cada vez mais Experiências místicas Experiências religiosas Experiências psicodélicas Experiências com drogas Com álcool Ou com que as pessoas Vão para um extremo Fundamentalismo Para tentar se preencher Para tentar preencher Aquele vazio Ou para tentar esconder Aquele medo Ou lidar com ele Mas não de frente De maneira madura Não um processo genuíno E profundo De autoconhecimento Então Essas fronteiras Externa e interna São como armadilhas A gente pode estar achando Que está incluindo O cosmos Porque eu estou lá Observando com um telescópio Mas eu não estou indo No mais profundo Que são exatamente As forças presentes No cosmos E como eu posso sentir Isso Incluir isso dentro de mim Ou eu posso achar Que eu estou fazendo Um mergulho para dentro Com apoio De drogas Álcool Ou de determinadas Experiências místicas Ou religiosas E no fundo Isso pode estar sendo Uma fuga E aí Esses extremos Também são Atuações Das forças adversas Disfarçadas E são extremos Que ao invés De nos permitirem Expandir Expandir A nossa consciência Expandir A nossa essência Expressar E manifestar A nossa essência espiritual Nosso eu superior Esses extremos Fazem com que a gente Se apegue cada vez mais Ao ego Com que a gente Se separe cada vez mais É interessante Se a gente resgatar Um pouquinho Da história A gente pode lembrar Que na primeira metade Do século XX A gente teve Dois fenômenos Bastante importantes Que representaram Ataques coletivos Das forças adversas A gente teve O bolchevismo Na ex-união soviética Que destruiu 40 milhões de vidas E a gente teve A ascensão do nazismo Em 1930 Com 60 milhões de mortos Ali O mal foi feito A partir de uma entidade Maior do que o indivíduo Era o mal A partir da força De uma entidade coletiva Que nesses casos Era o Estado E já na segunda metade Do século XX Por volta de 1960 A estratégia das forças adversas Mudou E elas passaram A atacar o ser humano Individualmente O mal Atacando cada eu humano Não mais Sob a inspiração coletiva Ou ideológica E o que a gente pode perceber Nesse ataque individual Das forças adversas É que cada uma dessas forças Puxa a gente para um lado As forças luciféricas Puxando para o fanatismo Para uma espiritualidade deturpada Para um fundamentalismo E as forças arimânicas Puxando a gente para a matéria Para o que é racional e lógico Para a competição Para tudo o que não é comprovado Cientificamente O desprezo A natureza A desqualificação Das questões espirituais E aí Nós como seres humanos Como individualidades Se a gente vai muito Para um lado Ou muito para o outro A gente com certeza Fica em desequilíbrio O que a gente precisa Cada vez mais É da integração Como é que a gente integra Na nossa vida Na nossa existência Nas nossas ações No mundo Tanto as nossas questões Materiais Objetivas De lidar com a vida De cuidar das crianças Dos filhos De cuidar da casa De ter um trabalho De servir ao mundo De ser produtivo E como a gente equilibra isso Também com a nossa vida espiritual Com dar vazão As nossas intuições Com dar vazão As nossas inspirações Algo que a gente recebe Que é tão vivo E tão maravilhoso E tão real E que muitas vezes As pessoas nem se percebem E nem se dão conta Muito menos Colocam Essas inspirações Para serem materializadas Então o que a gente precisa É dar vazão Ao cuidado com a natureza A integração cósmica A integração com o cosmos Esse reconhecimento Que somos todos um É uma única consciência Da qual somos fractais De que o planeta Terra é vivo Gaia está despertando E nos convidando A esse despertar Então como é que a gente equilibra isso E não fica nem para um lado E nem para o outro Ficamos no centro Com a integração No caminho do meio Que é a força crística Quanto mais a gente equilibra Essas duas forças Mais a gente vai ter Um desenvolvimento saudável Então é um grande desafio Para o ser humano atual Equilibrar essas duas forças adversas E à medida em que a gente conseguir fazer isso Teremos um desenvolvimento saudável Da nossa consciência Da nossa vida Do nosso ser Aqui na Terra Tem uma frase Do Jair e do Daniel Que está no livro Que eu gostei bastante E eu vou ler aqui para vocês Com os dois pés no chão Observando o que a natureza A vida terrestre E o nosso eu superior Querem nos dizer E buscando respostas Que incluem os aspectos materiais Os aspectos da alma E os aspectos do espírito Eis a tarefa de cada pessoa Que busca um sentido mais profundo na vida Essa é então a nossa verdadeira tarefa A tarefa de estarmos integrados Nem materializados demais Nem espiritualizados demais Mas sim Incluindo essas duas qualidades Incluindo a consciência racional e lógica Com a consciência imaginativa A consciência inspirativa E a consciência intuitiva E vivendo a integridade E a integralidade do nosso ser Que é completo Que é diverso Que é cósmico E que também é terreiro Essa é a nossa grande tarefa Para que a gente possa cada vez mais Expressar Manifestar A nossa essência humana E a gente vai conseguir Assim então Manifestar A nossa individualidade A individualidade do nosso ser De forma ética Com liberdade Associada A responsabilidade O que significa dizer Uma consciência ampliada A gente vai viver Com liberdade individual Mas também Responsabilidade coletiva Isso significa Uma consciência ampliada E pra gente saber Como é que a gente está em equilíbrio Como estamos conseguindo Equilibrar essas duas forças Na nossa vida Na nossa existência A gente precisa fazer Uma autoavaliação Uma autoanálise Uma autoobservação Dos nossos pensamentos Dos nossos sentimentos Das nossas ações Dos nossos julgamentos Como é que a gente está observando E a que conclusões Estamos chegando Sobre os diversos aspectos Da vida E como a gente está sendo Levado a agir no mundo A partir de que consciência Estamos sendo levados A agir no mundo Essa conquista desse equilíbrio Significa também A conquista da liberdade A liberdade com consciência Pelo caminho da consciência Onde a gente equilibra Essas polaridades Integrando no caminho do meio Que é o caminho crístico Que é a força crística E aqui eu não estou falando De Cristo como religião Mas como um ser Que existe no corpo etérico Da Terra Ele está no campo da Terra Como um ser Que vibra amor e luz Que é amor e luz E que é um ser coletivo também Cristo Esse ser coletivo Que vibra amor e luz Do qual somos Centelha divina Por isso Quanto mais vibrarmos Amor e luz Mais a gente vai poder Ampliar a consciência E manifestar Esse verdadeiro eu Esse verdadeiro ser Que somos Dependendo das condições externas Das situações Que a gente está vivendo na vida A gente é puxado Para um ou outro lado A gente é puxado Para uma das duas forças adversas Ou um caminho mais luciférico Espiritualizado ao extremo Com fanatismo e fundamentalismo Ou um caminho arimânico ao extremo Materializado Pragmático Científico Que só valoriza o que é comprovado Que se pode ver Tocar Medir E quanto mais A gente se deixa Ser levado Por uma dessas duas forças Mais a gente perde A nossa liberdade Então a conquista da liberdade Que vem da integração Da transcendência Dessas forças Nesse caminho do meio crístico Que é a integração É aí que mora a nossa liberdade A liberdade individual De um ser consciente De uma consciência inclusiva Que integra materialidade Com espiritualidade Que aí sim Pode manifestar a sua essência O seu melhor E contribuir consigo E com o todo Esse caminho do meio Não é um equilíbrio passivo Entre essas ambas polaridades Não é um morno Entre o quente E entre o frio O caminho do meio Não é um morno É um caminho do meio Conquistado com consciência A nossa dimensão espiritual O nosso eu Conquista esse espaço Quando mantém Essas duas polaridades Sob controle Dentro de limites adequados De acordo com as necessidades Do próprio eu E do mundo E aí sim Atuando na vida Com consciência ampliada Tem uma terceira força diversa Que atua no corpo físico E essa força diversa Ela começou a entrar em ação Lá atrás No século XV E a sua presença Infelizmente Tende a se acentuar Cada vez mais Essas forças Visam a destruição Do próprio eu E é uma influência Bastante negativa Sobre a consciência humana De acordo com o conhecimento Antroposófico Essa terceira força São seres chamados De azuras E são muito mais fortes Do que Lúcifer e Ariman Um outro nome Para esses seres É Mamon Também considerado O deus do dinheiro Mas os azuras Incluem um aspecto Monetário Que supera De longe Mamon Claro que quando a gente Fala de Mamon Esse deus do dinheiro Os aspectos de azuras São bastante Observáveis Detectáveis E isso porque A gente vive em uma época Em que o dinheiro Ele tem quase que Uma supremacia Sobre o pensar humano Ele atiça o egoísmo O egoísmo Exacerbado Levando a práticas Imorais Em benefício próprio Então as pessoas Acabam lutando Guerrilhando Por dinheiro Por conquistar Bens Por ter Cada vez mais Aquele predomínio Do ter Em detrimento Do ser O lucro A qualquer custo A qualquer preço Destruindo o ambiente Destruindo pessoas Destruindo a natureza Destruindo as relações E aí Muitas organizações E pessoas Que lideram Essas organizações Vivendo Em razão Do lucro Do crescimento Infinito Como se isso fosse Mais possível Numa natureza Num planeta Que tem recursos finitos A meta Imposta Por esse movimento Do dinheiro Como supremacia Do ter É a vantagem Econômica E o glamour Isso é o que importa Para as pessoas Que se deixam levar Por essa força diversa E a gente pode observar Como atitudes Bastante predatórias Dessa força Dos azuras A especulação Desenfreada Seja no mercado Imobiliário Seja no mercado Financeiro O dinheiro Gerando cada vez Mais dinheiro Sem ter uma produção Correspondente Aquela geração De recursos financeiros Sem necessariamente Ter bens Ou serviços Que sustentem A geração De um dinheiro E aí É um dinheiro Que é irreal Um dinheiro Que não faz parte Da economia real Gerado a partir De bens E serviços Um dinheiro Dinheiro gerado Em cima de outros Dinheiros Em cima de especulação Isso gera Uma bolha Absurdamente Insustentável E alguém Na teia da sociedade Vai precisar pagar Por essas práticas Práticas degenerativas Práticas de destruição Práticas inconscientes Tem um dado Não sei se ele está Super atualizado agora Mas os oito bilionários As oito pessoas Mais ricas do mundo Tem mais dinheiro Juntas Do que a metade Mais pobre Da população Mundial Olha o absurdo Disso Então tem gente Passando fome E gente Ostentando bilhões Isso não faz O mínimo sentido Para quem tem Consciência Consciência De que somos um Consciência De que todos Merecemos Ter uma vida Digna Não faz o mínimo sentido Então as pessoas Que de fato Trabalham honestamente Contribuindo Para o enriquecimento Da sociedade Seja com um trabalho Braçal Seja com um trabalho Intelectual Seja com um trabalho Espiritual Ganhando seu dinheiro De forma justa Dinheiro que precisam Para viver Viver uma vida Boa Bem vivida Isso é o que faz sentido Então o absurdo Da individualização Dos lucros E a socialização Dos prejuízos Ou seja O lucro Para muito poucos O dinheiro Para muito poucos E os prejuízos As destruições Sendo divididas Por todos Todo mundo Tendo que arcar Com as consequências Das destruições Destruição da natureza Destruição da sociedade Pessoas passando fome Destruição das relações Enfim Vários níveis E camadas De destruição Isso não faz O mínimo sentido Isso está levando O ser humano Cada vez mais Para o abismo E cada vez mais Para ficar preso Na jaula existencial Então os azuras Além de atuarem No corpo físico Do ser humano Eles também atuam Um outro esforço Dos azuras É a atuação Na alma humana Querendo aniquilar O eu Da alma humana E aí a gente tem Diversos exemplos Como uma educação Sem valores morais Uma educação Pasteurizada Onde as pessoas Não de fato Sentem Ou não percebem Se o que elas estão Aprendendo O conhecimento Que estão absorvendo O como que aquilo Faz sentido E o como que aquilo Pode ser vivido Por elas de fato Uma educação Sem o valor A valorização da natureza O respeito à natureza As pessoas As relações E por aí vai A gente tem também Essa coisa Da interação humana Que foi ficando Cada vez mais plastificada As pessoas com máscara Se distanciando Segregando Porque não concorda Porque eu não gosto Ao invés da gente Poder se acolher E se amar Em última instância Que é o mais importante A banalização Da vida e da morte Em todas as dimensões Morreu não sei quantos Assassinatos Violências Passando na televisão Abertamente Enfim Tantos absurdos Que a gente tem vivido Infelizmente E dessa forma O ser humano Cada vez mais Vai vivendo como um animal Seguindo apenas Os seus instintos As suas cobiças O que ele quer O que ele quer ter O que ele quer parecer E vai ficando Fora do controle Do eu O nosso eu superior A nossa dimensão espiritual Que deveria ser Uma guiança interna Para nos alinhar Na terra Para que a gente Possa cumprir a missão Servir o propósito Ao qual a gente Veio servir Como seres espirituais Que viemos ter Uma vivência humana Uma experiência humana Aqui na terra A gente vai se distanciando O nosso eu Vai se distanciando De nós Porque nós Nos distanciamos deles E isso vai propiciando Cada vez mais Um vazio interior Terrível Ao longo do tempo Que vai ficando Insustentável Insuportável De conviver E aí isso gera Diversas disfunções Que a gente vê De saúde psíquica Mental De suicídio Para lidar então Com essas forças adversas O que a gente precisa Desenvolver A nossa espiritualidade Em liberdade Desenvolver Permitir Permitir Que o nosso eu superior Que as nossas dimensões Mais sutis Se expressem Se manifestem Com leveza Com naturalidade Com amor A partir da nossa liberdade Individual De poder manifestar Quem realmente somos Mas quem somos Desde o coração Desde um lugar mais profundo Do nosso ser E da nossa consciência Da nossa alma E do nosso espírito Agora então Eu vou fazer uma síntese Sobre a atuação Das forças adversas Tanto no ser humano Quanto nas organizações Vou traçar esse paralelo Que é alguma coisa Bem interessante Que tem no livro também Então vamos começar Pensando que No âmbito do corpo físico Do ser humano O corpo físico Que está ligado Ao reino mineral Esse corpo Que a gente pode tocar Os azuras Querem fazer com que Esse corpo físico Se endureça Se petrifique Se enrijeça Se resseque Que ele não exista Que ele Com violência Com destruição Destruição do meio ambiente Destruição O corpo físico Vai perdendo A sua existência Também Com aquela coisa De valorizar Excessivamente O dinheiro O trabalho As suas cobiças O ter O corpo físico Vai perdendo Realmente O seu sentido Só trabalha Trabalha Como se fosse Um robô Quando a gente Pensa na organização A gente está falando Do nível dos recursos Da organização Que seria o corpo físico Da organização Os recursos Os prédios Os equipamentos As máquinas Tudo que é recurso Tudo que pode ser medido Tocado Pesado Os azuras Também atuam Na destruição Querendo a destruição Do nível dos recursos Na organização Querendo o esgotamento De recursos E aí Seja o esgotamento De recursos naturais Seja o aumento Cada vez maior Da poluição Ou produtos Que são feitos Desnecessariamente Usando cada vez mais recursos A natureza Poluindo E depois No fim São produtos Que são desnecessários Que são descartados Ou que são pouco utilizados Ou que não tem Uma razão De existir A corrupção A falta de ética Também entram aí Como forças adversas Dos azuras Tendo agora No âmbito Do ser humano Pensando no corpo etérico Que para além Do corpo físico O corpo etérico É aquele ligado Ao reino vegetal O corpo A vida do nosso corpo Em movimentos Órgãos funcionando A respiração O sangue circulando Quando a gente fala Desses processos vitais A gente está falando Da atuação Das forças arimânicas Ariman O que faz com que Cada vez mais O medo A mentira Uma inteligência Fria e sagaz Vá desvitalizando O ser humano Pelo excesso De materialismo Insensibilidade As pessoas passando A ter uma vida Utilitária Né Ou seja Eu estou aqui na vida Para trabalhar Trabalhar Para trabalhar Dedicar todo o meu tempo Vida Toda a minha vitalidade Para pagar contas Né Sem sentido nenhum Então essa atuação Arimânica Do materialismo excessivo Que vai desvitalizando O ser humano Atuando então No corpo vital É por aí Que a força arimânica Quer atuar Para extinguir O ser humano A consciência Do ser humano Por essa desvitalização Quando a gente vai olhar Do ponto de vista Da organização A gente está falando No âmbito Dos processos organizacionais Que é justamente O fluxo de vida Na organização Como a informação Flui Né As atividades São passadas De uma área Para outra De uma pessoa Para outra São os processos Da organização E aí as forças Arimânicas Também atuam aí No sentido De extinguir A vitalidade Da organização Numa robotização Sem limites Então as pessoas Deixando de se falar E só mandar e-mail Só resolver as coisas Pela máquina Ou pelo sistema Sem investir na relação Uma robotização Exacerbada Um trabalho repetitivo E esvaziado de sentido Então as pessoas Sendo tratadas Colocando o seu tempo Vida A serviço Apenas de um trabalho Repetitivo Que não tem o mínimo Sentido para elas Como se fossem máquinas Como se fossem robôs As pessoas vão se tornando Números e objetos E uma organização Que se presta a isso Que trata as pessoas Como números e objetos Como robôs Um trabalho sem sentido repetitivo Sem alma Sem realmente valorizar As pessoas Como pessoas Como seres humanos E valorizarem A vitalidade das pessoas Isso tudo vai levando A uma desumanização Cada vez maior A uma exploração Realmente predatória Do ser humano Na organização E é por aí Que as forças adversas Arimânicas Entram nas organizações Indo agora Para o próximo nível As forças luciféricas Lucifer No âmbito do ser humano A gente está falando No nível da alma humana Onde estão os pensamentos Os sentimentos As emoções Nesse âmbito As forças luciféricas Vão destruindo o ser humano Quando o ser humano Se prende Ou se perde No orgulho Na cobiça No egoísmo Na prepotência Nas paixões Na vaidade Em coisas que não tem sentido Não tem significado Na ilusão Então as pessoas Vão se perdendo Perdendo a sua essência anímica A sua alma A pureza da alma Realmente valorizando A aparência As máscaras E se perdendo nisso Como seres humanos De fato Também tem aí O fundamentalismo Ou uma espiritualidade Arrogante O fanatismo Tudo isso tem a ver Com as forças luciféricas No âmbito do ser humano O âmbito agora Das organizações Nas organizações A gente está falando agora Nas relações O nível das relações Organizacionais E quando as forças luciféricas Atuam aí A gente entra Com a força da exclusão Então Um ambiente de trabalho Político Extremamente político A famosa politicagem Um ambiente de trabalho Tenso Altamente tóxico Onde as relações São frias Superficiais Não tem relações humanas Calorosas Com acolhimento Com verdade Com genuinidade A disputa pelo poder A disputa pelo espaço A competição A fofoca As calúnias As traições Os egos Os egos altamente Exacerbados Nas organizações Atuando com as forças luciféricas E a gente tem por fim Uma outra atuação Dos azuras Voltando aos azuras Que atuam no corpo físico E também atuam Na alma humana No sentido de querer Aniquilar o eu A dimensão espiritual A dimensão sutil E mais elevada Querer aniquilar Esse eu da alma humana Os azuras Então aí No ponto de vista Do ser humano Eles acabam Levando A um caminho De antidesenvolvimento Então quando a pessoa Vai perdendo a sua essência A conexão com a sua essência Com o seu eu superior Com essa guiança interna Ela vai então Não mais valorizando O seu processo De desenvolvimento Ela vai Para um caminho De antidesenvolvimento Ou seja Não se importando mais O ódio Também As pessoas que cultivam O ódio Aos outros seres humanos As disputas Com ódio Com Querendo provocar dor E não se importando Em provocar dor Ao outro ser humano Também tem um vazio interior Muito grande Causado quando Os azuras Estão dominando Esse eu Quando o eu Na real espiritual Não está podendo existir E se manifestar No ser humano É uma destruição do eu É uma vida Que começa A não ter mais sentido Quando a gente vai falar Agora no âmbito Das organizações A gente está falando aqui Do nível Da identidade organizacional Que é essa dimensão Mais elevada Da organização O propósito Ao qual a organização serve A sua cultura organizacional A sua missão A sua visão Seus valores E aqui Quando os azuras Atuam na identidade Da organização A gente tem a negação Da identidade A identidade mais sutil A identidade verdadeira Da organização Então vira Uma empresa sem rosto Uma empresa sem alma Uma empresa sem sentido Uma empresa que é só fachada Uma organização Propaga Coisas enganosas Que tem as famosas Propagandas enganosas Ou que tem discursos Politicamente corretos Em relação à ecologia Em relação à responsabilidade social Em relação à humanização Mas no fundo No fundo As práticas Os processos Não condizem Com esse discurso E o famoso lucro A qualquer custo Então essa é a atuação Também dos azuras No âmbito organizacional É a atuação